Buscam dicas que orientem como promover o cuidado com os colaboradores. Por isso nós convidamos o Antônio Carlos Cortez, tudo bem doutor? Para explicar a definição e os benefícios da saúde no trabalho. Bom dia doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui e falar desse tema tão atual e pertinente dentro da nossa sociedade. Então, explica um pouquinho pra gente sobre a importância da saúde no trabalho. Eu acho que o mais importante é nós conversarmos sobre o que é saúde. A própria OMS diz que a saúde é o pleno estado biopsicossocial do indivíduo e não apenas a ausência de doenças. A pandemia da Covid-19 alterou drasticamente as alterações. A alteração entre a relação entre o funcionário e a empresa e a pessoa com a sociedade como um todo. Isso causou inúmeros malefícios. A gente passou a pandemia toda pesquisando, publicando artigos sobre isso. E tem um dado muito alarmante da Fiocruz, que mais de 60% dos trabalhadores em várias áreas desenvolveram algum tipo de transtorno mental, relacionado a estresse, depressão ou ansiedade. E aí, por isso que quando a gente fala dos benefícios da saúde no trabalho, é exatamente explicando um pouco dessa definição e explicando também da importância das empresas buscarem essa promoção nesse cuidado com os colaboradores. Existem as chamadas normas regulamentadoras, as NRs. Elas são, existem mais ou menos 30, que já versam sobre qual o papel da empresa, seja ela pública ou privada, visando a saúde do trabalhador. Porque a saúde, é importante frisar aqui, as pessoas pensam que, ah, é a ausência de doença. Ah, às vezes o funcionário não está em loco. Só que, dentro da lei orgânica que fala sobre a previdência social da saúde do trabalhador, ela diz o seguinte, que é em exercício tanto da profissão, no caso, no próprio ambiente de trabalho, fora dele, prestando serviço, que cause algum tipo de malefício, patologia permanente e temporária, de caráter físico ou social. Então, assim, hoje as empresas, elas têm uma lei que preconiza como elas devem atuar visando a saúde do trabalhador. Hoje você tem um absenteísmo, que as pessoas pensam que é só a falta. Ah, a pessoa faltou. Não. Às vezes ela está chegando atrasada, às vezes ela não está muito efetiva dentro da sua prestação laboral. Então, tudo isso já pode ser analisado. E como é que funciona esse processo de análise? Hoje, nós temos vários métodos técnicos científicos que avaliam com precisão. Então, assim, a gente, durante vários anos de estudo, nós criamos uma ferramenta que ela faz essa avaliação, gerando para os gestores dados científicos sobre como se encontra a saúde do seu trabalhador, em várias áreas, dentro de um aspecto biopsíquico e social. E a gente fala sobre, abrindo também a mente aqui de quem está nos assistindo agora no programa, inclusive sobre essa questão da dedicação a alguma atividade profissional. É muito natural a gente considerar que esse é um assunto de grande relevância, justamente por entender o papel da empresa e também o papel dos empregados, né? De quem trabalha. Com certeza, Renata. Quando a empresa tem um programa bem detalhado e específico, voltado da saúde do trabalhador, a primeira coisa que ela melhora é o sentimento de pertencimento. Sim. Isso é o mais importante. Porque uma das coisas que foi alterada, como eu falei anteriormente, foi a chamada exaustão profissional, que é o burnout. E dentro do burnout você tem algumas áreas, que é a despersonalização, é quando o indivíduo começa a tratar não só os seus clientes, como os colegas de trabalho, como objetos, como se aquela pessoa não tivesse mais valor para ele. Você tem a própria exaustão emocional causada pelo estresse. E isso é interessante, Renata, que às vezes uma análise prévia faz com que você realoque um funcionário de um setor para outro e você triplica a eficiência dele. Dentro do serviço público, como funciona? O serviço público, ele tem várias vertentes. Isso é uma coisa importante. Você tem várias áreas, vou pegar as maiores, saúde, educação e segurança. Cada uma dessas áreas tem um gatilho específico. E em cada uma dessas áreas você tem aquelas pessoas que são operacionais e aquelas que são da parte administrativa. Cada setor desse, ele tem um gatilho de estresse, que pode causar, no caso, o burnout, ou outras questões de saúde mental, estresse, depressão, ansiedade. E cada vez mais a gente está vendo a saúde mental das pessoas sendo comprometida, né? Muito, Renata. Assim, a pandemia, a gente publicou um artigo recentemente que fala que uma das principais esferas da qualidade de vida que foi alterada foi a saúde mental. Por isso a gente traz esse tema aqui no programa hoje, justamente para poder chamar a atenção aí também de você que está nos assistindo agora, da importância desses cuidados com o bem-estar dos colaboradores, tá? Queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, doutor. Seja sempre bem-vindo. É sempre um prazer, sempre à disposição. Viu? Prazer enorme te receber aqui. Gente, eu vou para o intervalo comercial. Vamos brincar, Ítalo e John? Toda terça-feira a gente tem o quadro Brincar e Aprender com a Brincar. E eu fico muito feliz de falar dessa empresa, porque a vida da gente, ela passa por diversas fases, né? Então...